E vamos ver como é que fica o tempo para esta terça-feira aqui em Translagoas. Você viu que o céu amanheceu coberto por nuvens, houve até uma chuvinha fraca pela manhã, né? O clima ameno deve prevalecer aí ao longo do dia de hoje, mas há uma possibilidade de sol em alguns momentos no período da tarde. A previsão de pancadas de chuva em toda a região leste do nosso estado aqui de Mato Grosso do Sul. Temperatura máxima não deverá ultrapassar aí os 32 graus. E amanhã, quarta-feira, como é que fica o tempo, né? A temperatura aumenta, o dia fica abafado, né? A previsão de pancadas de chuva, né? E agora vamos dar uma olhadinha, vamos ver como é que está aí, né? Imagens aí agora, vamos ver aí, ó, como é que está o tempo aqui em Translagoas. Aí, ó, Lagoa Maior, pessoal aí caminhando, imagens belíssimas aí do nosso repórter cinematográfico Max Silva, né? E aí a gente está vendo aí imagens, né, do nosso cartão postal de Translagoas, que é a Lagoa Maior, tá aí, ó, olha só as nuvens, né? Às vezes está naquela expectativa de previsão de chuva, chove, não chove, né? Mas, ó, boa parte aí a gente vê aí, né, aqui em Translagoas o tempo carrancudo, nublado, né, com possibilidade de chuva a qualquer momento aqui em nossa região. Vamos ver como é que fica a temperatura em algumas, em alguns municípios aqui, né, da nossa região. Então, a gente vai colocar aqui na tela, Translagoas, mínima de 24, a máxima de 35 graus. Temos também Brasilândia com mínima de 24, máxima de 35. A Cidade de Água Clara, a mínima é de 23, máxima de 34 graus. Agora a gente vai virar um pouquinho a tela, tem mais alguns outros municípios. Tem sim, ó, a belíssima Aparecida do Tabuado, a Terra dos 60 Dias Apaixonados, com mínima de 22, máxima de 33 graus. Tem Paranaíba também com mínima de 24, máxima de 34. E Inocência, mínima de 23, máxima de 33 graus. Tá aí a previsão do tempo, né? Você conferindo aqui no nosso TVC Agora.